O que o Marques dizia e eu entendo, assim, foi, na verdade, pra falar na prática, a segunda linha mais próxima da primeira, só isso. Um pouquinho mais. É o Jair ali na beira do campo. Vamos voltar, Romero? Pedrinho? Volta, volta, volta. Ralf? Fecha, fecha. Mas a gente viu isso acontecer, inclusive. A câmera mostrou. Sim, sim, sim. Mas sem o equilíbrio necessário pra atacar, porque você, quando a gente fala em compactação, não é só marcar com linhas próximas. É se o time avançar também. O Corinthians não tem capacidade hoje pra atacar o Palmeiras, não teve capacidade pra atacar o Palmeiras. E a diferença hoje era tão assustadora que nem o Corinthians não ficou assustado com o jogo. O Corinthians não ficou... O perdeu de 1x0. No fundo, no fundo. Que bom que foi 1x0. Tá bom, viu? Tá bom. Tá bom que foi só 1x0, porque hoje tem uma diferença grande. E o Corinthians não sabia, pô. Troca de técnico, sabe, dois dias antes do jogo. O Corinthians não tinha expectativa nenhuma pra esse jogo. Nenhuma. A preocupação vem pra quarta, né? Porque aí é mata-mata. E aí a gente pode até falar, eu falei ontem no linha de passe já, eu mexeria. Eu mudaria esquema e peças.